Você que é fã de Sandman já deve saber que a Netflix renovou a série para a segunda temporada. Mas a novidade mesmo é que os novos episódios já estão saindo do forno. Foi o que revelou ninguém menos do que Neil Gaiman, o autor da HQ e showrunner da série. A notícia foi dada na última semana. Neil Gaiman respondeu questões de fãs em seu Tumblr. O autor disse que os novos episódios já estão em desenvolvimento e que todos contam com a sua supervisão. Ou seja, ele está de olho em tudo, hein? Então não deve ter coisa que vá contra os HQs, não. Agora bora conferir o que os fãs perguntaram. Abre aspas. Oi Neil, os roteiros da segunda temporada de Sandman já estão escritos e você teve um papel de supervisão? Fecha aspas. Perguntou um fã. Neil Gaiman respondeu sem rodeios. Abre aspas. Não todos ainda. Estamos escrevendo agora e sim sobre a supervisão. Fecha aspas. Respondeu o showrunner. Se você ainda não assistiu Sandman, eu sugiro que curra lá pra ver. Na minha opinião, é uma das melhores séries da atualidade. A produção é uma mistura de mito moderno e uma fantasia meio sombria, meio dark, com uma combinação de ficção, drama histórico e muita mitologia e lendas místicas. A história gira em torno das pessoas e dos lugares afetados por Morpheus, o rei dos sonhos, na tentativa de corrigir os erros cósmicos e humanos que cometeu em sua vastíssima existência. Visto que ele é um dos perpétuos, né? Um dos primeiros seres criados. A primeira temporada da série, que conta com a produção do próprio Neil Gaiman, já está disponível na Netflix. Ainda não a data de estreia anunciada para a segunda temporada. Mas como nós já falamos aqui, né? Já estão sendo produzidos. Olha, se eles ainda estão escrevendo os roteiros, eu julgo que não vai vir segunda temporada tão cedo, hein? Se vir no fim do ano, já vai ser uma coisa muito boa. Que saia, eu acho que pode ser até ano que vem, 2024. Fico muito triste com isso, mas espero que venham boas histórias. Mas e você? Já assistiu Sandman? Comenta aqui embaixo, quero saber. Você curte a série? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais notícias a qualquer momento do dia.